Muito bem, mais uma vez a Novo Mundo aqui de Vazia Grande é vítima de assalto. Vocês se lembram daquela outra vez que colocaram o gerente como refém, que a nossa equipe foi a primeira a chegar lá, onde estava todo o cerco e aquele pessoalzinho, aquele bando, aquela gangue, se entregou e acabou tudo bem. Dessa vez foi só esse rapaz, Elivelton Santos da Silva, de 26 anos, com várias, várias passagens criminais. Lá no fundo vocês estão vendo a equipe do 4º Batalhão motorizada que correu atrás desse bandido. O fato foi o seguinte, ele entrou com a cara limpa, sem arma, sem nada, foi nos caixas e começou a pegar o dinheiro, pouco mais de 1.500 reais, mais ou menos assim. O gerente, desconfiado, foi pra frente da loja e de lá chamou a polícia. Aí o gerente, vendo que ele estava indo embora, foi atrás dele e correu. Você pode ver pelas imagens, não quero que identifique o rosto dele, mas ele tá todo sujo, porque ele correu atrás desse vagabundo aí. Aí eu vi ele sair, eu segui ele, pra ver se como alguém entrar, se o carro, se tem mais alguém, tentar pegar uma praia, mas ele foi de pé, deu volta no quadrão o outro dia. Quando eu cheguei mais perto, um cara de moto chegou do lado dele e começou a puxar ele. Mas a polícia militar foi mais rápida, porque ele se escondeu no Matagal e os policiais foram atrás dele até colocar a mão. O soldado tem mais informações pra nós. Estava em rondas pela Avenida Couto Magalhães, no centro de Varzagrande, quando foi radiado um roubo em andamento na loja Novo Mundo, que de imediato deslocamos para o local. Chegando no local, foi informado as vestes do suspeito, que iam sentir o tomado, bairro Figueirinha, que fomos até o local, fizemos o cerco numa região de mata, possivelmente onde o cidadão aí podia estar escondido, que ao entrar nesse terreno baldio, que é uma região de mata, avistamos o mesmo, que em abordagem foi encontrado o valor subtraído da loja aí. O mesmo foi dada a ordem de parada e de prisão. Comércio, ele tem várias passagens e ele entrou de cara limpa e sem nenhuma arma. Positivo, entrou de cara limpa e quando nós estávamos aí fazendo o boletim de ocorrência aí foi informado que na loja Novo Mundo aí da 3 de junho, foi enviado um vídeo aí de um roubo que teve ontem lá também, na data de ontem, que foi enviada a foto dele por aplicativo de WhatsApp para o gerente da loja, que foi reconhecido pelo mesmo e então ele já roubou uma loja Novo Mundo ontem, não satisfeito, roubou uma outra hoje. Diante disso, eu fui conversar com ele, com o Erivelto. Estava suado, cansado e com cara de coitadinho. Ele chegou a conversar comigo antes de eu colocar o microfone para falar com ele, mas ele, mais uma vez, falou nada com nada. Isso mesmo para se defender. O pessoal acha que falando as besteiras que ele falou aí, vai se defender. Mas imagens concretas da câmera de segurança mostram que ele está sondando, está rondando, as lojas Novo Mundo para mais um roubo. Essas câmeras ajudaram os policiais a identificar esse bandido. E ele... já viu, né? É aquilo que eu sempre falo. Olha só o papo dele para cima de mim. Só quero que você confirme comigo aquele vídeo, aquela câmera de segurança que filmou você fazendo o assalto. E daí? Não, eu quero só que você... é você ou não? Sim ou não? A câmera não mostra? A câmera está mostrando. Deixa ela mostrar, faz esse serviço que eu faço o meu. O seu serviço é roubar? Não. Qual que é o seu serviço? Somos criados pela uma lei de iluminados. Lei de? Iluminados. Um protege o outro. Pois é. Vamos começar com o prefeito, deputado, governador. E o que tem eles a ver com esse assalto? Presidente. O que ele tem a ver com esse assalto? Você já tem um monte de passagens. Isso quer dizer o quê? Não, não. Não quer dizer nada. Só estou falando que você já tem um monte de passagens. Vocês fazem isso. Vocês prendem a gente. Coloca... Não, eu não prendo ninguém. E eu não prendo ninguém. Sim, senhor. E por a gente ter errado, ter feito coisas erradas, vocês que é sempre... Não, senhor. Ficar perseguindo a gente. A filmagem mostra. Já vai conhecer eu. Isso é ameaça? Não, senhor. Jamais. Você não fez nada pra mim. Eu não fiz nada. Só estou fazendo o meu trabalho falando diretamente de se humilhar sem fazer nada. Só que como você está me filmando, tomara que essa filmagem vai à mídia. Ela vai na mídia? Ela tem que ir na mídia. Ela vai na mídia. Não só a minha, como as outras também. Ela vai na mídia. Eu digo papo porque isso não é nem entrevista. Ele diversas vezes queria me intimidar. Eu pergunto a ele, você está me intimidando por quê, cara? Você está me botando medo? Está me botando ameaça? Está aí os policiais. Eu só estou cumprindo o meu trabalho de mostrar que você não presta pra sociedade. Graças a Deus, agora, como vocês estão vendo, está sendo encaminhado pelos policiais para o delegado de plantão, pra ser ouvido. Esse é mais um que foi pego tentando roubar as lojas Novo Mundo aqui em Várzea Grande. Com imagens do Jonathan Carioca para o TVG Notícias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí